Olá meus amigos, vou dar continuidade ao nosso curso de diversidade genética a partir de informações fenotípicas. Na conversa de hoje nós vamos tratar de técnicas que estudam diversidade por meio de dispersão gráfica. Apenas para relembrar, a gente tem considerado dois conjuntos de dados. Nesse conjunto de dados, nós temos então o primeiro com cinco informações variáveis fenotípicas, mensuradas em 20 genótipos. E o segundo arquivo são esses mesmos 20 genótipos, e nós temos informações fenotípicas de características multipategóricas, apresentando aí várias classes. A partir desses arquivos, nós já geramos matrizes de dissimilaridade. Uma dissimilaridade Marlanovis, considerando esse arquivo, de valores fenotípicos contínuos, e um arquivo de distância, baseado na coincidência simples, ponderado, é a partir desse arquivo 2, que envolve características multicategóricas. Então veja que a dispersão gráfica, ela pode ser feita a partir dos arquivos de média, ou também pode ser feita a partir dos arquivos de distância. Vai depender da técnica que a gente considerar. Ora nós usamos o arquivo de média, ora nós usamos o arquivo de distância. Pode ser que eu necessite, quando usar o arquivo de média, também da informação da variância com a variância residual. Então é muito importante a gente estar atento, que tipo de dados a gente vai usar para fazer essa representação gráfica. Vamos considerar, inicialmente, algumas técnicas que se fundamentam na matriz de distância. Nós vamos resumir essas técnicas em quatro alternativas. A de projeção 2D e 3D, que se aplica à matriz de distância. As coordenadas principais, que também se aplica à matriz de distância. Componentes principais, que se aplica ao arquivo de média. E variância canônica, que se aplica ao arquivo de média, junto com a informação da variância e com a variância residual. Então veja que nós temos quatro diferentes possibilidades, que vai fazer uso de informações diferentes. Então eu tenho que avaliar que tipo de informação que eu tenho, que eu gostaria de representar e fazer o uso daquela matriz. Pois bem, a primeira técnica é a projeção de medida de dissimilaridade. Então isso é muito interessante, que eu tenho qualquer que seja uma matriz de distância. Então, eu posso ter uma matriz de Goer, eu posso ter um complemento de Jacar, eu posso ter qualquer matriz de distância, e ao invés de eu fazer uma inspeção nela, eu vou fazer uma projeção, eu vou rebater essas informações no gráfico. Então fica muito mais fácil eu reconhecer rapidamente a similaridade e as divergências entre os genótipos nesse gráfico. E esse gráfico deve representar o melhor possível essas matrizes, esses elementos dessa matriz original. Como é que nós podemos checar essa qualidade? A passagem dessa matriz, que pode ter uma dimensão enorme, por exemplo, pode ser 100 por 100, inclusive eu nem conseguiria ver em uma única página, e eu posso representar de uma forma resumida, apenas no gráfico. Então eu tenho medidas de qualidade. Eu posso, mas eu tenho que questionar essa qualidade. Uma das formas de questionar essa qualidade é calcular a medida de distorção. Esse alfa é a distorção, e a proximidade, e a distorção é o menos alfa. Então veja, se eu pegar o quadrado das somas, a soma desses quadrados das distâncias gráficas, e dividir pelo soma dos quadrados dessas distâncias originais, eu tenho, então, essa medida alfa. O menos alfa vai ser a capacidade que eu tenho de transformar essa matriz nessa projeção. Posso também usar a medida de estresse, ou seja, você confrontar a diferença entre a distância gráfica com a distância original. O quadrado dividido pelo quadrado da distância original. Isso me dá a medida de estresse. Ou também basta eu ter esses elementos e, a partir desse gráfico, gerar novas distâncias, que a gente vai chamar de distância gráfica, e fazer, então, a correlação entre as distâncias originais e a distância gráfica. Então, a qualidade, nós falamos que uma boa representação é aquela que provoca uma distorção pequena, digamos, inferior a 20%, um estresse pequeno, também geralmente inferior a 20%, e uma correlação alta, uma correlação significativa. Qualquer que seja a correlação for significativa, estou satisfeito. A ideal é uma correlação acima de 0,8%. Pois bem, como é que nós fazemos? Nós vamos, então, fazer essa representação. Nós, primeiro, fazemos a representação do genótipo, do par de genótipos mais divergentes. Então, eu vou nessa matriz de distância e vou identificar os mais divergentes. Por exemplo, se a maior diversidade aqui for entre o 2 e o 7. Então, eu coloco aqui o 2 na coordenada 0,0 e o 7 eu coloco na coordenada de distância, na coordenada X, e o valor de Y igual a 0. Então, nós falamos que esse processo de projeção é um processo que, inicialmente, ele é arbitrário. Escolher os mais divergentes, colocar o genótipo I e J mais divergente, o I na coordenada 0,0 e o J na coordenada em que o X, J representa essa distância e o Y, se a gente colocar na horizontal, a coordenada Y passa a ser 0 e a X a própria distância. Posteriormente, eu deixo essa fase arbitrária e consigo identificar um outro genótipo que seja o mais distante em relação a esses dois. Você usa essa expressão para eleger aquele mais distante. E a coordenada desse mais distante é estabelecida por uma expressão matemática. Ela é matematicamente estabelecida. Ou seja, a distância gráfica recupera 100% a distância original. Uma vez colocado esses três pontos, eu começo a alocar os demais. Os demais, eles vão para um processo estatístico, porque eu preciso sempre de ter uma coordenada XY, então duas incógnitas, e eu posso ter várias informações. Se eu estou no terceiro indivíduo, eu tenho a distância. No quarto indivíduo, eu tenho a distância do quarto em relação ao primeiro, do quarto em relação ao segundo, do quarto em relação ao terceiro. Então, tem mais informações do que incógnita. Isso faz com que eu procure essas coordenadas por um processo estatístico. Então, eu começo com um processo arbitrário, depois um processo matemático, e, por fim, um processo estatístico. Então, a ordem de estimação é identificar IJ mais divergente, colocar I em 0, 0, J em DJ, 0, e identificar o terceiro, de forma que ele possa ser estabelecido. Esse aqui é o terceiro genótipo para ser plotado. Vai ser estabelecido matematicamente. É possível deduzir essas expressões, porque eu tenho três informações, dessas três genótipos que estão sendo colocados, eu passo a ter duas distâncias, do terceiro em relação ao primeiro, do terceiro em relação ao segundo, e ele permite matematicamente estimar XY. A partir do terceiro, eu passo a ter mais informações do que a minha incógnita, que vai ser XY. Isso faz com que eu deva estimar dentro de um sistema de equações, onde eu tenho Y, eu tenho a matriz X, eu tenho o vetor beta, que é as coordenadas, sempre com a coordenada XY, e o erro que deve ser minimizado. Dessa forma, então, eu consigo projetar todas as minhas distâncias. Pois bem, a gente pode ilustrar esse processo pensando nas matrizes que a gente tem disponível. Se a gente acionar aqui o aplicativo GENES, a gente pode ir no procedimento Diversidade, na parte de Agrupamento, e eu vou encontrar aqui a opção Projeção 2D ou 3D, se eu desejar. Em Diversidade Genética, Agrupamento, e aqui eu tenho a opção de Projeção 2D e 3D, se eu desejar. é bastante semelhante, entro no procedimento, carrego a matriz, agora, essa matriz é qualquer que eu escolhi de acordo com as características que eu tenho, se é uma distância euclidiana, se é Barra 1, Barra 9, se é Goa, se é Jacar, eu vou escolher, nesse caso aqui, eu vou escolher, por exemplo, essa distância de Barra 9, eu posso até, se desejar, fazer aqui uma transformação, que é uma quadrada distância, posso fazer aqui uma transformação raiz quadrada, se assim desejar, e então eu faço a projeção. Essa projeção vai me liberar coordenadas x, y, então, são os genótipos que a gente coloca o 16, foi colocado no ponto 0,0, e o próximo genótipo mais divergente foi colocado no ponto 3, e assim foi o genótipo 3 que foram estabelecidas, então, essas coordenadas que a gente vai, antes de apreciar o gráfico, avaliar aqui a qualidade da projeção. Então, veja que a distorção foi de 16%, a correlação entre as distâncias gráficas, e a matriz de distância que eu tenho foi 0,94, satisfatório, e o estresse foi um pouco elevado, acima de 20%, 21%. Então, tem a qualidade desse gráfico que está sendo apresentado. Então, a nossa matriz de diversidade, ela pode ser representada, eu posso aqui identificar os vários pontos, né, então, tem aqui o indivíduo, o 5, né, o 14, o 9, e, então, eu tenho representado aqui todos esses indivíduos. Posso trocar aqui, para facilidade de análise, o nome dos tratamentos, para tirar esse X, eu coloco dessa forma, e aí, então, eu retorno e faço a minha projeção, aqui, graficamente, fica melhor de ser visualizado. Os pontos como sendo 5, aqui era o 15, o 8, o 3, e assim por diante. Né, a gente já tinha feito uma análise, por exemplo, de agrupamento pelo método Toshé, eu já tinha salvo o arquivo, eu posso carregar o grupo, o grupo que eu conheça de uma forma anterior à experimentação, por exemplo, uma origem geográfica, uma genealogia, nesse caso aqui, eu tinha um agrupamento de Toshé, por exemplo, essa matriz de Mahalanobis já tinha passado por um agrupamento de Toshé, né, eu posso ver as informações e ler esse arquivo, e lá eu tinha encontrado, por exemplo, quatro grupos. Eu posso combinar dois resultados, eu posso combinar o resultado obtido pelo Toshé, que visualiza diretamente a matriz D2, ou posso combinar o resultado do Toshé com essa representação gráfica. Então, veja, que se eu aqui exportar para o pente, eu posso perfeitamente convidar o leitor a ver todas essas possibilidades, ou seja, eu posso visualizar aqui que existe um grupo, um grupo 3, o grupo 4 de Toshé, aqui o grupo 1 e, posteriormente, o grupo 2. Então, aqui nós estamos fazendo o uso de duas técnicas multivariadas. esse agrupamento aqui feito pelo agrupamento de Toshé, cujas informações foram salvas pelo programa Gênesis, e esse agrupamento aqui é o agrupamento de projeção. Então, é uma possibilidade, a qualidade desse agrupamento foi avaliada e eu posso fazer aqui uma projeção 3D. Digamos que a quantidade de correlação e de estresse não foi suficiente, posso usar um outro eixo. Então, veja que agora a distorção caiu para 5%, a correlação aumentou para 0,99%, aqui o estresse para 7,58%. Eu posso agora fazer uma análise, uma interpretação, já está colorido pelos médicos Toshé, posso projetar ou não projetar, né? Então, tem aqui aqueles indivíduos do grupo 2, do grupo 1, do grupo 3 e do grupo 4. Então, a gente pode aqui ter essas informações da projeção de qualquer uma das suas matrizes de distância. Se quiser ter uma visualização em que você faça movimentação para ter a dispersão em diferentes âmbitos, você pode perfeitamente realizar esse procedimento. então, nós conseguimos fazer estudo da diversidade por meio de uma projeção da distância. Existe um outro procedimento que é usado usando um pacote do R que chama-se análise de coordenadas principais. Essa análise de coordenadas principais, ela tem o mesmo objetivo do que a projeção que nós acabamos de apresentar. Ela projeta também qualquer que seja a matriz de distância. Faz a projeção tanto na projeção XY, 2D, 3D, ou gera um outro número habitário de erro, de eixo que você desejar. Então, é um pacote lá do R que se vocês quiserem informações, poderão ler sobre esse assunto. Existe uma série, esse comando, CMD escala, onde você determina a matriz de distância que vai usar, aqui as dimensões, e você vai liberar o valor, o outro vetor, então, você usa de forma apropriada e você faz então a sua projeção. Você vai projetar aqui os seus dados de forma apropriada. Pois bem, se você quisesse fazer uma análise de coordenadas principais, você entraria também em diversidade genética, aqui em análise de equipamento, e não sei se aqui tem, não. Então, vamos aqui em análise multivariada, nós temos aqui coordenadas principais. O programa Gênesis, ele tem uma série de procedimentos e quando ele marca com esse ícone do R, significa que ele vai enviar você para uma integração do Gênesis com o R. Se ele marcar com o M, significa que ele vai enviar para uma integração com o MATLAB. Algumas vezes ele faz a integração com o Selegene e assim vai. Então, nós vamos fazer uma análise de integração com o R. Posso chamar esse arquivo Arc1 Mahalanobis, que nós já acabamos a usar. Podemos estabelecer aqui dois eixos, uma análise com o eixo 1 e o eixo 2, e simplesmente fornecer essa matriz e realizar a análise. O programa informa que você precisa de instalar previamente um pacote denominado vegan. Então, esse é o conhecimento mínimo que vocês têm que ter. a gente fornece para vocês o script que a gente vai usar. Se alguém quiser mudar o script, esteja à vontade. A gente fornece aqui a literatura sobre como fazer uma pesquisa, quais são as particularidades desse comando pela internet. Você vai ter muito mais informações, mas fica aí a critério de vocês usar ou não. Então, se eu tiver aqui o R instalado, e se eu tiver esse pacote instalado, eu estou apto a clicar nesse botão e fazer a minha análise. Aqui parece que eu não tenho aqui instalado o vegan e, consequentemente, eu deveria instalar. Vou aqui conferir primeiro se o R está identificado. Clico aqui nesse botão. ele vai ver que versão do R que eu tenho. Então, foi alterada. Aqui eu retorno, faço análise de coordenadas principais, chamo essa matriz. Então, agora o gene sabe onde é que o R está. Pode ser que ele vai rodar se tiver o vegan instalado. Então, tem o vegan instalado, ele apenas leva você para o ambiente R, você não precisa entender de R, aquela tela preta significa que ele está nos bastidores e aí sim ele promove aqui o resultado. Das coordenadas principais te fornece aqui essas análises, me dá aqui a qualidade da projeção, temos aqui uma correlação de 0,93, uma distorção pelo quadrado à distância, inclusive aqui não foi bem estimada, tem um valor negativo, distorção por variância, então você tem uma série de qualidades da sua coordenada principal. Da mesma maneira, você pode ter um gráfico de projeção, semelhante àquele que nós já fizemos anteriormente. e podemos fazer, apesar de ter sido rodado no R, eu posso escolher esses scores e fazer de novo uma análise gráfica 2D, 3D, agora usando o resultado próprio R dentro do Gênesis. Então, nesse caso aqui, eu posso identificar os pontos, posso carregar grupo, temos aqui o grupo de toché que já tinha sido estabelecido em análise anterior, onde eu tinha 4 grupos e posso perfeitamente gerar um resultado bastante semelhante ao resultado que eu já tinha pela projeção. Então, veja que são procedimentos concorrentes. Você vai aplicar um ou outro, porque eles fazem a mesma coisa apenas usando uma abordagem estatística diferente. É muito interessante porque ele projeta qualquer matriz de distância. Pois bem, então nós vimos aqui uma possibilidade de análise gráfica. Uma segunda possibilidade de análise gráfica é o uso de componentes principais. Então, a técnica de componentes principais gera novos caracteres, são os componentes super caracteres. Ele transforma as suas variáveis, no nosso caso nós temos V variáveis, em um novo conjunto com cinco novos componentes principais, que são funções lineares das variáveis originais. Então, existem várias razões para você usar componentes principais. Você pode usar em estudo de diversidade, como nós vamos falar agora, em estudo de simplificação estrutural, avaliar a importância de característica, estimar a consciência de repetibilidade, então é de aplicação ampla. Então, vamos rever o que é componente. Componente principal significa ter um conjunto de dados, nós temos aqui vários genótipos, no nosso caso 20 genótipos, e nós temos igual a esse exemplo, mas não é esse o meu conjunto de dados, cinco variáveis, ABCDE, representado por produção, altura, floração, número de espiga e resistência. O que que é componentes principais? É transformar essa planilha nessa outra planilha. Bom, mas há vantagens? Tem, mas você não transformou dez linhas, cinco colunas por dez linhas e cinco colunas? Sim. Então, o que que é esse componente? O componente um é uma combinação linear dessas variáveis. Então, vou estabelecer peso. É A1, X1, A2, X2, A3, X3, A4, X4, A5, X4. E o outro componente? É uma outra combinação linear. É B1, X1, B2, X2, B3, X3, B4, X4, B5, X5. E esse outro componente? É outra combinação linear. Então, cada componente é um complexo que leva em consideração todas essas variáveis. Então, na hora que eu pegar esse componente, quando tem aqui esse componente, o Y1, eu estou dizendo que ele representa de forma ponderada todas as minhas variáveis. Esse também representa. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que esse Y1, ele é estimado de forma a ter o maior poder discriminatório. Se eu calcular a variância desse Y1, é maior do que a variância desse Y2, que é maior do que Y3, maior que Y4, e aqui a variância quase que não existe. Está vendo? Os números são bem próximos. Então, se eu quero usar componentes para fazer uma representação gráfica da diversidade, eu teria dificuldade de escolher qual variável que mais varia. Bom, nem daria muito sentido porque, por exemplo, tem produção que pode ser representada em quilo, aqui em altura e metro, floração em dias, então veja que até influenciado para a escala. Aqui, nós removemos a escala, seria difícil de descobrir qual variável de maior poder discriminatório. Aqui não. Quando eu faço componentes principais, ele é estimado de forma que os primeiros componentes retenham a maior variabilidade. A variância do primeiro é maior do que o segundo, maior que o terceiro, o terceiro maior que o quarto, o quarto maior que o quinto. Então, essa propriedade é importantíssima quando se objetiva estudar diversidade genética fazendo aí uma simplificação estrutural. Ao invés de eu usar cinco variáveis, eu uso duas, porque essas duas aqui têm alto poder discriminatório. Ah, mas eu eliminei variáveis? Não, eu não eliminei variáveis, porque Y1 ela é influenciada pelas cinco variáveis. Y2 também é influenciada pelas cinco variáveis. Eu apenas fiz uma representação diferenciada dessas minhas variáveis. Então, a primeira propriedade é que eles retém muitas varianças. Primeiro, maior variança. A segunda é que eles carregam as informações de todas as variáveis originais. variáveis. Existe uma outra importância, é que eles têm covariância zero. Se eu calcular a covariância dessa coluna com essa, qualquer par de coluna dá covariância zero, eles são ortogonais. Então, muito apropriado para fazer dispersões gráficas em eixos cartesianos, em que os ângulos do eixo X e Y é de 90 graus, só representa complexo independente. Então, essa covariância nula também é algo importante. Então, veja que passar desse conjunto de informações para esse conjunto de informações, para quem quer, posteriormente, fazer um gráfico de dispersão, é melhor usar essas informações. Eu sei quem eu vou usar, eu sei que as propriedades da não correlação estão garantidas e eu sei que cada eixo está ali representado todas as informações que eu trabalhei mesurei e acho que é importante. Então, estatisticamente, um componente principal é dado por uma combinação linear das minhas variáveis. Um outro componente principal é uma outra combinação linear. Então, veja que o componente absorve as informações de todas as variáveis, de uma forma e de outra. Entre todos os componentes, o primeiro apresenta maior variância, o segundo é maior e assim sucessivamente. Adicionalmente, a covariança entre os componentes, entre cada par, ela é nula, então, adequado para a representação gráfica. São não correlacionados e o eixo X, o eixo do primeiro componente, tem alto poder discriminatório, o outro eixo, o segundo maior poder discriminatório. Então, veja, aqui existe um exemplo, nós estamos dando com 15 genótipos misturados em relação a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis, e eu quero fazer um estudo da diversidade genética desses 15, igual o nosso exemplo, que nós vamos fazer daqui a pouco, que nós temos 20 genótipos mensurados em relação a 5 variáveis. Pois bem, então a gente vai usar a técnica, na técnica a gente vai obter esses pesos, então cada componente é uma combinação linear, está aqui os pesos de cada variável para o primeiro componente, então a gente pode representar aqui esse primeiro componente, o componente 1, digamos assim, ele é menos 0,358 altura de planta, menos 0,370 altura de espiga, menos 0,336 número de espiga, assim por diante. O componente 2, por sua vez, é uma outra combinação linear, ele vai ser obtido dessa forma, até o componente, que nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então vão existir 9 componentes. Bom, mas se eu calculasse os valores, obviamente que eu vou obter aqui valores para os meus quilos genólicos. A gente vai poder verificar que a variância do componente 1 foi a maior possível, foi 4,5. O componente 2 tem o segundo maior poder discriminatório, assim vai. Então, veja, se eu decidir eliminar, não considerar esses componentes, eu estou pegando dois componentes de alto poder discriminatório. O primeiro, em termos de total, representa 50,89%, e juntando o primeiro com o segundo, é 77%. Se eu tivesse pego três componentes, eu represento da minha variação 87,93%. E jogo fora os 12%, que eu acho que não precisa, estou dentro daquela margem de estresse, de distorção, eu posso eliminar. Então, se eu quiser fazer uma representação gráfica, eu não preciso envolver todas essas variáveis, essas nove variáveis. Eu posso envolver três complexos, que esses três complexos representam 88% da variação que existe em nove variáveis. Então, a visualização, se eu estiver visualizando um gráfico 3D, eu estou visualizando algo que está apropriado? Sim, porque eu consigo absorver, e a literatura diz que quando eu absorvo mais de 80% da variação originalmente disponível, eu consigo, então, fazer uma representação gráfica apropriada. Então, veja que eu escolhi aqui pegar esses dois componentes. Pego esses dois componentes, tenho os valores que denominam scores, se eu for na calculadora calcular uma variância dá o 4,58, que é essa variância aqui, já explicitada. Aqui nós temos outra variância, 2,042, a covariância é zero, e eu posso, então, representar a diversidade genética. Então, ao representar essa diversidade, eu estou substituindo a diversidade que existe nesse conjunto total de informações. Mas, eram nove variáveis, agora eu estou vendo dois eixos, eu consegui representar? Sim, vou conseguir representar 77,84 da variância. Eu, infelizmente, ao passar do espaço de nove dimensões para ver duas dimensões, eu estou provocando uma simplificação estrutural. Quando eu provoco simplificação estrutural, eu provoco perda. Eu quero a técnica em que essa perda seja mínima. E, nesse caso, essa perda a eficiência foi de 77 e a perda em torno de 23%. Mas, aí, eu posso perfeitamente inferir sobre essas diversidades. Se eu quisesse representar outro par, eu poderia representar o par componente 1 com o componente 3. Mas, aí, eu estaria tendo mais distorção. porque o componente 1 tem cerca de 50% e o componente 2, os dois juntos, não vai dar o 77. Vai dar o que representa. Aqui, teria que calcular quanto é que esses dois valores representam nesse gráfico. Componente 1, componente 3, eu poderia fazer um gráfico 3D. como está aqui representado nesse gráfico 3D. Tá certo? Então, veja, a gente pode, vamos fazer aqui o nosso conjunto de dados. Nós vamos aqui em análise multivariada, vamos escolher aqui componentes principais e a técnica de componentes principais, ela se aplica ao arquivo de médias, de médias, não à matriz de distância como nós já vimos anteriormente. Então, veja, o arquivo de médias que nós temos é o arquivo 1 média, ou média ou arquivo original. Muitas vezes você não tem repetições, você não tem média. Você foi lá, fez a amostragem e tem vários genótipos, 20 genótipos e várias características. Então, eu declaro aqui o número de variados que eu tenho, 5, é recomendável a podronização porque as minhas características podem representar informações diferentes, produção em quilo, dias, floração em dias, altura em metro, declaro aqui o nome das variáveis, ABC, e vou então com esse conjunto de dados processar. Ao processar, ele me traz essas informações, ele tem o arquivo de média, temos aqui várias médias, 20 genótipos, 5 variáveis, ele tem aqui a matriz de correlação e aqueles altos valores, altos vetores são metidos nessa matriz de correlação, né, então, o primeiro componente, ele tem o poder de discriminação de 49%, o segundo componente de 21, o terceiro de 17. Então, se eu usar o 49 mais 21, um gráfico 2D, eu consigo absorver 70% da variação. Como eu consigo absorver 70% do quadrado, da soma dos quadrados da distância euclidiana? Se eu fizer um gráfico 3D, eu consigo absorver um pouco mais da variação, 86%. Aqui estão os scores que eu vou mandar para análise gráfica. Então, aqui nós temos uma informação que é muitas vezes usada, principalmente quando o interesse é mesmo a diversidade genética, é avaliar a importância das características que tem esse conjunto nos componentes e para estudar a diversidade. em nossa conversa aqui, nós já falamos sobre uma técnica que quantifica a importância de variáveis. Quando nós calculamos a distância de barranomes, nós falamos que existe um método SING que avalia a contribuição de cada variável para os valores de distância. O método SING, então, ele vai premiar as variáveis que teriam a maior variação. então, existe uma relação direta entre o S de SING e o F da nova univariada. Agora, a técnica dos componentes principais também permite avaliar a importância. Só que é interessante porque agora nós vamos usar um outro critério, é o critério da redundância. se você rodar essa análise, se houver redundância e você rodar essa análise, você vai ter, vai perceber que os últimos componentes havendo redundância, ele vai apontar que tem variância capacidade discriminatória zero. Então, existindo uma maneira de você avaliar, então, essa importância, seria vendo essas variâncias desses componentes. Então, veja, o último componente é um componente que tem uma variância de 4 em relação à soma de 0, a variância de 0,21, desculpa, em porcentagem 4%. Então, ela é muito pequena. Se ela é muito pequena, nós podemos imaginar que existe aqui uma certa redundância. Bom, esse aqui representa os pesos que eu tenho para o componente 1, aqui para o componente 2, aqui para o componente 3, aqui para o componente 4, e aqui para o componente 5. Então, existe duas estratégias para avaliar a importância. A primeira estratégia é avaliar no componente 1 aquela variável de maior peso. Neste caso aqui foi a 0, 57, 78. A que destacou o maior peso aqui foi a variável A. Então, você pode chegar, aqui um exemplo coincidentemente interessante, você pode chegar à conclusão de que a variável A é mais importante para o componente 1, que é importante para você 49%. Então, a variável A se destaca, não é igual o B do SING que distribui a importância. Aqui ele vai apenas dizer que a variável A é a mais importante. É a mais importante para você? Não. É a mais importante para o componente 1. O componente 1 é importante para você? Sim, ela é importante 49%. Mas, você pode ter um outro critério, que muita gente acha, entre eles Joliffe, acha que é mais eficiente. Ao invés de você ir no primeiro componente, você vai no último componente. Esses componentes, você pretende descartar. Tanto é que você quer fazer uma análise do gráfico 2D ou 3D. Então, esse aqui você vai jogar fora. E você vai perguntar agora, quem é mais importante naquilo que você pretende jogar fora? Naquilo que você pretende jogar fora, coincidiu. A variável A, ela é mais importante no último componente, que é importante 4%. Uma variável importante em algo que você pretende jogar fora, é uma variável que na verdade não é importante. Ela pesou, ela ponderou, ela foi importante em razão da sua redundância. Então, o programa faz uma análise de cima para baixo, identificando as maiores importâncias, nós vamos chamar aqui as variáveis de destaque, foi A, E, então você pode, quem destacou no primeiro componente é o mais importante, o A e o E. O E é mais importante? Não, o E é mais importante para o segundo componente, o segundo componente é importante quanto? 21%. Agora, o A é importante? Sim, é importante em algo que o pretende descartar, então A ele é descartável. Aí você pode perguntar para mim, mas eu entendi, você acaba de falar comigo que o A é mais importante, agora você acaba de dizer para mim que o A é para você jogar fora, afinal de contas, o A é mais importante ou o A é menos importante? Então, esse é o resultado, esse é algo que vocês têm que ler a respeito do assunto, onde as duas linhas de raciocínio são permitidas. a gente prefere a linha de descarte, a gente prefere usar técnicas componentes principais para identificar descarte e não usar técnicas de componentes principais para identificar as mais importantes. São duas estratégias, certo? Ou seja, você sempre identifica pelos maiores pesos, o maior peso foi esse nesse componente, nesse componente o maior peso foi este, então foi a variável D, tá certo? Aqui, nesse componente o maior peso foi a variável B, e assim vai. Então, você tem os maiores pesos das variáveis em cada um desses componentes. Então, agora você tem que saber interpretar. De cima para baixo, dá importância, dá importância para o componente, então identificar a importância é um critério que no meu entendimento é um critério mais fragilizado, porque essa variável A é mais importante em algo que é importante 49%, essa variável E é importante em algo que é importante 21%, essa variável B é a variável mais importante em algo que é importante 15% e que eu pretendo jogar fora. Então, se a variável B é importante em algo que eu pretendo jogar fora, ela é mais importante daquilo que eu descartei, então ela não foi relevante para o meu estudo. Da mesma forma. Então, mas eu posso chegar a esse inconveniente de dizer que A é mais importante nesse critério de avaliação de importância e A é mais descartável nesse critério de descartável. Bom, mas eu devo imaginar que o descarte nesse método ele é feito em função da redundância. Então, eu vou lá na minha matriz de correlação e eu percebo que nessa matriz de correlação aqui eu tenho a variável A, aqui existe a correlação da variável A com ela mesma, A com B, A com C, A com D e A com E. Então, ela acaba sendo uma variável menos importante porque ela está representada por outras variáveis. Ela tem alta correlação com outras variáveis. ela está correlacionada com B negativamente, mas é alta com C negativamente alta então é uma variável mais redundante. Quando o método fala para descartar ele descarta A ou descarta aquela que está representada. Então, veja que é um assunto interessante a ser discutido nós podemos fazer aqui alguns exemplos mais ilustrativos e a gente vai considerar. Para vocês que tiveram dúvida sobre esse assunto eu recomendo que vocês façam análise de um arquivo de dados que seja esse mesmo arquivo de dados o arquivo que vocês tenham e você vai colocar uma coluna a mais. Essa coluna seja igual a uma coluna qualquer. Se tem A, B, C, D, E, você vai colocar F e esse F, por exemplo, igual a A ou igual a B. Então, você vai perceber que a técnica vai dizer que a variável menos importante é exatamente a redundante. Então, você percebe que a técnica é bastante eficiente para identificar a redundância nos últimos componentes. Ela é eficiente para detectar descarte. Pois bem, então, você processou, você tem os scores e você pode fazer uma representação gráfica desses scores. Da mesma forma que você fez. Aqui nós identificamos os pontos. Se você quiser caracterizar, unir a informação do método de Tosche que você já tinha, você tem aqui o arquivo de Tosche, já tinha identificado quatro grupos, você retorna e você tem a representação gráfica aqui do método de Tosche. Está certo? Então, essa é uma possibilidade. É bastante interessante você unir, então, uma técnica de componentes principais com a técnica de agrupamento de otimização, por exemplo. Você está combinando aqui duas técnicas. Então, veja, vamos refazer essa análise para que a gente mostre aqui um outro assunto. Existe, e esse aqui é um recurso do aplicativo Gênesis, onde você faz a análise e nós vamos, então, fazer a representação aqui dos escores. Vou identificar aqui os pontos e você tem a dispersão. Agora, é muito comum que você estude a diversidade genética e tenha esse gráfico tão desejado para saber que o 3 é próximo do 15, do 5, do 8, é diferente do 7 e assim por diante. O Gênesis permite uma interpretação univariada dentro desse gráfico multivariável. Então, você tem várias variáveis, A, B, C, D, E. Vamos supor que a variável C, por exemplo, fosse a mais importante, representasse aí a produção de grãos. Então, eu posso pedir para o computador que já sabia sobre as médias que representasse aqui, eu tenho 20 indivíduos, eu quero os 5 indivíduos maiores, ou posso querer os menores. Por exemplo, eu quero plantas mais baixas, mais precoces, basta eu clicar nessa palavra maior ou menor, então, eu vou colocar maior. Então, eu quero os 5 maiores em relação à variável C. É uma decisão univariada. Executo. E aqui está, ele colore esses 5 pontinhos aqui de vermelho. Então, ele trouxe para esse gráfico multivariado uma informação univariada. Então, eu sei que esses pontinhos são os melhores, são os bons para a característica C, que eu achei que era mais importante. Se eu quero a característica A, eu mando plantar para a característica A. Então, se eu quero, bom, quem que eu vou recomendar para cruzamento? Bons e divergentes. Bons em relação a quem? Pode ser em relação univariada. bons em relação a variável C. Quais são os bons em relação a variável C? O 3, o 15, o 8, o 18 e os 6. Se fosse fazer um teste média, poderia ter esse teste média instalado. Agora, quais são os bons semelhantes e quais são os bons divergentes? O 3 e o 6 são materiais bons e bem divergentes. O 3 é mais similar em relação ao 15. Então, veja que isso aqui, esse gráfico, responde a uma questão importante que nós temos. Identificar os indivíduos bons, posso até fazer um teste média posteriormente, poderia ter feito um teste média, e agora estou contemplando a diversidade genética. Então, veja que é um resultado bastante interessante. Se eu quisesse fazer um gráfico 3D, eu, da mesma forma, poderia ter feito esse gráfico 3D. Aqui é o processo, e aqui o Scores, e aqui o gráfico 3D. Então, nós temos aqui esse mesmo gráfico 3D, posso caracterizar o grupo e fazer as minhas inferências com maior poder discriminatório. Pois bem, então, é dessa forma que a gente obtém essas análises. Existe, eu posso responder uma questão, que é uma questão interessante, digamos que eu tivesse feito uma análise com a minha matriz de distância, com minhas informações multicategóricas, com aquele arquivo de distância, de médias, de variáveis contínua. Eu posso ter feito também um outro gráfico, com aquele outro arquivo de médias e de variáveis multicategóricas. Então, poderia ter dois resultados, por um arquivo 1 e por um arquivo 2. Poderia ter rodado as duas coisas. então, eu vou, como se eu tivesse aqui, rodando a primeira análise, essa análise com a informação de componentes principais, vamos chamar aqui essa matriz de média, aqui o médio que nós processamos, e vamos processar esses dados, e ele vai me dizer que ele gravou aqui os scores com esse nome, c2.dados barra scores. Então, existem esses scores que eu posso lá gravar. E eu posso também rodar o meu conjunto de dados com aquele arc 2, que representa a informação de 20 genótipos e várias variáveis também. Então, eu posso aqui declarar as minhas variáveis e processar. E vou gerar aqui um conjunto de scores, eu teria que mudar o nome, que ele chamou aqui, né, essas informações aqui de scores 2. e posso em um determinado momento querer comparar este gráfico com o gráfico anteriormente obtido. Será que os gráficos são semelhantes ou os gráficos são diferentes? Então, para isso, eu posso recorrer a uma técnica multivariada, que é uma técnica denominada de procluster, onde eu posso fazer, por dispersão, usar aqui dois arquivos de dados, tanto o arquivo 1 quanto o arquivo 2, e gerar, então, uma análise de componentes principais para o arquivo 1 e para o arquivo 2, e comparar essas informações. Então, posso carregar aqui a informação do arquivo 1 e posso carregar as informações do arquivo 2. Aqui, não é de menos informações. E posso processar e ter a técnica dos componentes principais aplicada a estes dois conjuntos de dados. o grande problema aqui é que esse procedimento usa um aplicativo do MATLAB e posteriormente eu vou, ele vai, você tem que instalar o MATLAB no seu computador, vai processar os seus resultados e você tem aqui a técnica aplicada ao conjunto seu de resultado, ao arquivo 1, ao arquivo 2, vai comparar as duas técnicas e posteriormente ele vai ter uma estatística, né, essa estatística a gente vê quando vem em torno de 0 e 10 significa bastante semelhança. Aqui nós temos o ponto 1 e o ponto 1 bem próximo, o 19 com 19, 4 com 4, certo, 10 com 10, então a gente diz que esses gráficos são semelhantes, ou seja, se eu fazer um processo vão retornar se eu desejar fazer uma comparação entre dois gráficos, eu posso, essa comparação ela é feita por meio de uma técnica chamada de Procrust onde eu gero o gráfico 1 com o conjunto de dados, o gráfico 2 com o outro conjunto de dados e essa técnica de Procrust ela vai comparar esses dois gráficos, vai fazer uma transição, colocar no mesmo eixo, vai fazer uma rotação de forma a coincidir os pontos e fazer um teste de escala para saber se de fato um gráfico bate em relação ao outro. Então se a minha hipótese é a diversidade genética que eu encontrei usando o primeiro conjunto de dados ela é semelhante à diversidade genética usando o segundo conjunto de dados por meio de uma análise gráfica, essas duas dispersões gráficas são semelhantes? Então eu uso a técnica de Procrust e garanto há semelhança nos dois resultados não há semelhança. A estatística M2 que dá um resultado final de semelhança está em torno de 0,11 numa faixa de 0,10 0,1 0,15 é tolerável para dizer que são semelhantes. Então existe esse procedimento do Procrust que é feito no MATLAB e a gente introduz aqui dois arquivos de dados e faz então essas análises. Pois bem e por fim nós temos um último procedimento também de dispersão gráfica mas que também a semelhança de componentes principais ele utiliza o arquivo de média. Só que ele acrescenta um cuidado adicional ele questiona que essas médias representam variáveis com precisão diferente. E como é que eu tenho essa precisão? Se eu tiver um experimento como eu tenho um experimento conduzido em blocos ou acaso com quatro repetições eu tenho informações das variâncias e covarianças residuais. E eu posso levar em consideração essas informações para a minha análise gráfica. Então veja a gente recomenda se você tem um conjunto genótico a gente pergunta tem repetições? Então seria interessante você fazer uma análise de variáveis canônicas porque variáveis canônicas leva em consideração além das diferenças entre os potenciais e as médias pondera cada característica pela variância com a variância residual. Bom, não tem eu não tenho delinhamento isso aí foi feito uma amostragem eu fui a campo e amostrei vários 20 genóticos mas não tinha repetição foi apenas avaliação direta. Bom, então se você não tem repetição não tem como eu fazer diversidade genética por meio de análise gráfica? Tem. Tá certo? Você não vai questionar se a variável A é mais precisa do que a variável B todas as variáveis tem igual precisão. Poder discriminatório elas podem ter poder discriminatório diferente óbvio que A pode discriminar mais genótico que B mas nós não estamos questionando a precisão experimental que vem da informação residual. Certo? Então se você não tem a solução quem não né se não há solução solucionado está se você não tem repetição sua solução é componentes principais se você tem repetição você usar componentes principais é você negligenciar uma informação valiosa que você tinha então quem tem repetições a literatura recomenda que você leve consideração essa variação residual que você não faça componentes principais e que você faça variáveis canônicas bom então o que é variável canônica variável canônica é uma combinação linear das suas variáveis o que é componentes principais é uma combinação linear das variáveis o que é segundo uma outra variável canônica é uma outra combinação linear é a mesma a definição são as definições são exatamente as mesmas a covariância entre duas variáveis canônicas ela é nula mas o que difere exatamente na restrição no caso de variáveis canônicas você incorpora a informação da variação da covariância da variação residual nesses pesos de ponderação esses pesos são influenciados por essas variâncias e covarianças então a maneira de você impactar a precisão nesse coeficiente de ponderação e você vai estimar da mesma forma aqui a variável canônica ela está definida como sendo uma combinação linear a segunda variável canônica é outra combinação linear você quer estimar essas variáveis de modo a ter maior poder discriminatório a variância da primeira variável canônica é maior do que a variância da segunda variável canônica e a covariância dentro delas é nula bom elas são obtidas por altos valores e altos vetores dessa matriz E-1T os componentes principais esses altos valores e altos vetores são obtidos a partir da matriz de correlação mas é bastante semelhante e você consegue então ter um resultado satisfatório vamos pensar aqui na nossa análise nós vamos em análise multivariada variáveis canônica eu vou trazer a informação da média assim como eu fiz em componentes principais eu tenho informação da média ao declarar os parâmetros é a mesma coisa só que ele me pede uma informação adicional da variância do matriz de dispersão que representa a variância e a variância residual que eu já tinha obtido isso aqui na nova nesse arquivo CRE posso definir aqui o nome das variáveis ABCDE e vou fazer a análise das variáveis canônicas aqui a interpretação é bastante semelhante então nós temos aqui os altos valores que dizem que a primeira variável canônica ela tem poder discriminatório de 64% a segunda variável canônica de 16 quer dizer que se eu utilizar duas variáveis canônicas eu consigo absorver 80% a 81% da variação aqui assim como existe duas interpretações aqui eu consigo absorver 81% da variação então o conceito de variação e consigo absorver 81% do total de distância componente principais absorve o total das distâncias quadráticas euclidiana e variação canônica absorve o total das distâncias de Mahalanobis então quem usa distância de Mahalanobis certamente vai usar a variação canônica quem usa distância euclidiana certamente é como se fosse projetar essa distância euclidiana em componentes principais então veja que eu consegui absorver bom o programa gênese ele tem aqui a obrigação de fazer o gráfico de dispersão né tá aqui uma análise gráfica do jeito que nós temos costume nós vamos projetar aqueles indivíduos né vou identificar esses pontos e vou projetar posso ter aquele mesmo recurso de eleger uma variável aqui mais importante encontrar aqui certa quantidade que eu quero por exemplo cinco indivíduos maiores menores do jeito que você quiser e tem então uma informação multivariada e uma informação univariada então você tem aqui as semelhanças e as diferenças então você veja é um resultado de uma técnica multivariada com outro resultado de uma técnica univariada e se você quiser carregar grupo que é o grupo de Toshé que você já tinha né então você tinha aqui o grupo de Toshé você já tinha achado quatro grupos você pode trazer para esse gráfico um outro resultado então o programa gênese te dá essa flexibilidade ou seja juntar uma técnica multivariável com a técnica univariada ou juntar duas técnicas multivariadas se você fosse escrever um artigo científico o leitor tinha que entender olha estou você está visualizando uma dispersão gráfica que representa a diversidade estabelecida por meio da técnica multivariada variados canônica adicionalmente estamos sugerindo um grupo grupos quatro grupos estabelecidos por outra técnica multivariada de agrupamento de otimização de Toshé a partir da distância de Marlanoff veja que você tem que explicar para o leitor o que está visualizando porque se não afinal de contas como é que você faz essa análise no programa Gênesis tem esse recurso facilmente visualizado bom então esse era o produto que você gostaria de ter mas nós vamos ter aqui uma outra informação que é exatamente a importância da variável e aí nós temos esse mesmo problema de como julgar a importância bom nós vamos ter aqui várias formas a primeira forma é a forma original de interpretação de importância de caracteres eu vou analisar os elementos dos autos vetores assim como eu fiz em componentes principais é lá nas minhas variáveis canônicas então eu tenho o primeiro critério bom eu posso ter importância qual a variável é importante posso dizer que é a D a segunda é a B mas eu eu recomendo que ao invés de identificar a importância eu identifico o descarte pela redundância então o descarte recomendado por essa técnica é da variável A depois da B depois da C depois da B então se eu descartar esse componente cujo alto valor é pequeno tá certo importância de menos de 1% eu estou descartando a variável A ela é mais descartável pela técnica da variável canônica tá certo ela é mais descartável pela técnica da variável canônica variável A bom mas você precisa usar o critério da variável canônica não eu te forneço não é análise de variável canônica eu já cumpri o meu objetivo de fazer análise de variável canônica mas quando o indivíduo para aqui é mais se eu usasse outro critério posso usar tá certo é de análise variável canônica não mas eu estou te acrescentando aqui estou lembrando se você quisesse usar um critério univariável não é nada de SING não é nada de componente eu posso te fazer relembrar qual a variável mais importante a variável que tem maior precisão qual a variável mais descartável menor precisão qual a variável é que tem menor variação entre dentro aqui seria pensando aqui um teste F é uma variável que menor valor tem o maior valor tem então se é maior coincidência de variação pior é então pode ser que seja a variável E a variável A ela foi aqui descartável aqui vamos pensar nesse critério aqui que é o critério original das variáveis canônicas e ela aqui pela estatística F é a variável A pela variância a variável A menor valor do quadrado médio da variação entre pela variação dentro tanto a variável A quanto a variável C tá certo são as duas que teve concordância aqui em termos de descarte né por o critério de análise de variações canônicas ou por um critério é univariável e se você quisesse relembrar o MEDO SING eu te dou aqui o MEDO SING a variável menos importante do MEDO SING é a variável C que foi importante em porcentagem tá certo é 4% e a variável A então eu estou te dando o primeiro critério da variável canônica estou te dando o segundo critério em termos de estatística univariada estou te dando o terceiro critério em termos de estatística do SING ainda te dou um outro critério que é da correlação fenotípica você pode dizer que duas variáveis não são importantes quando elas são altamente relacionadas digamos que você tivesse duas variáveis A e B cuja correlação fosse 0,99 ou A não é importante ou B não é importante são redundantes então veja que eu permito você visualizar essa diversidade e esse critério de escolha de importância por meio de várias estatísticas não é de variável canônica eu te adiciono isso porque critério diferente leva a conclusão diferente e você então poderia tomar a sua decisão da forma mais adequada E por fim para terminar esse assunto eu tenho uma maneira sim de discutir sobre importância de característica quantitativa ou distância de Marlanobis bom então nós vamos trazer aqui o nosso arquivo de média arquivo média aqui o arquivo de dispersão arquivo cre temos cinco variáveis então nós temos um conjunto de variáveis e vamos identificar as variáveis mais importantes estamos percebendo que isso aí não é tão claro o que é uma variável que é menos importante a variável menos importante no critério um não varia a variação entre pela variação dentro é pequena então esse é um critério segundo critério ela é redundante bom então existe técnicas com componentes principais e variáveis canônicas que detectam a redundância existe um outro critério sim eu posso usar um outro critério uma variável não é importante quando eu removo o jogo ela fora e ela não altera o padrão de equipamento então veja eu estou introduzindo essas informações e vamos considerar que eu tenho aqui o nome das variáveis ABCDE eu vou processar com todas as variáveis então eu tenho aqui ele vai processar todas as variáveis e vai me dar o critério do SING que eu vou acreditar nele ou não e o critério das variáveis canônicas que é o critério 2 das variáveis canônicas aqui o SING está dizendo para eu jogar fora a variável C que é a menos importante das variáveis canônicas está me sugerindo descartar a variável A afinal de contas qual variável qual o melhor critério eu pego esse agrupamento que não há descarte aqui aqui existe até a importância e faço uma análise uma nova análise alguém me pediu para descartar a variável A eu vou selecionar todas e descartar a variável A e vou prosseguir tem um novo agrupamento então veja este agrupamento que eu vou colar aqui era um agrupamento com as 5 variáveis esse agrupamento aqui é o agrupamento descartado a variável A então posso usar esse critério a variável A pode ser descartada não porque quando eu descartei eu alterei o padrão de agrupamento então posso usar o critério de que uma variável é dispensável quando eu jogo ela fora e o agrupamento continua sendo tá certo mantido o mesmo então veja que eu alterei se eu descartasse a variável C o que que aconteceria eu posso também pensar no descarte da variável C então vou processar selecionar todas excluir a variável C e prosseguir então temos de novo um resultado de agrupamento com descarte da variável C então eu tenho aqui 4 grupos 4 grupos né aqui tinha o 5 e o 15 o 5 e o 15 aqui 2 e 16 manteve esse grupo mas eu também alterei o padrão de agrupamento mas alterei menos então vai depender de você adotar está adotar um critério não então a técnica A falou que A é descartável a outra falou que C é descartável então você descarta descarta o que a técnica A falou o que a técnica B falou e veja a consequência do descarte então nós estamos convidando você a ver a consequência no agrupamento de torcheio e ver qual foi o impacto então algo que é descartável significa que eu não precisava ter medido porque eu entenderia o fenômeno da mesma forma com e sem aquela variável bom e se alterasse como eu terei aqui você pode chegar à conclusão ele está me mandando estatisticamente descartar A e C mas eu biologicamente tenho certeza que A e C são fundamentais eu não pretendo descartar coisa alguma em estudo futuro então essa que é a nossa ideia de fato usar o critério adicional da redundância o critério da variância e o critério da mudança do padrão de agrupamento ao mudar determinada variável então veja que as análises podem ser feitas de várias formas tem uma série de outros recursos mas além da análise computacional a decisão a vivência a capacidade de interpretar enxergar que o pesquisador tem ela é indispensável ela que vai bater o martelo e de fato você vai dizer que para aquele conjunto de dados você foi auxiliado pelas técnicas biométricas e a sua interpretação justificada deve ser feita da maneira que você achar que é melhor bom por hora é só relembrando que nós temos uma série de outras informações sobre a forma de vídeos no nosso canal do youtube e se vocês também tiverem dúvidas vocês podem entrar na nossa comunidade do Gênes News e colocar suas perguntas suas sugestões as suas contribuições para a melhoria desse assunto ou do programa Gênes nós estamos inteiramente à vontade à sua disposição muito obrigado por tudo e até lá